Oi, meus amores, meus gente, boa tarde, né, Brasil? Boa tarde, mundo! Começando aqui mais um vídeo pra vocês, meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidos lá da Shein, maravilhosa, gente. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, eu peguei coisa de casa, peguei coisa pra mãe, peguei coisa pra ser isso, peguei coisa pra errar pra viagem, que eu não sou nem beijo. Gente, eu peguei muita coisa maravilhosa, né, gente? Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no vídeo, tá certo? Aí, meus amores, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as coisas que eu peguei lá na loja Shein, tá certo? Lembrando que do dia 3 do 10 ao dia 11 do 10, gente, meus amores, a Shein estará com uma grande promoção de 80% de desconto, né, minha gente, na venda 10 do 10. E vocês já tem os 80% de desconto com mais os nossos 15, né, o nosso cupom de desconto, é desconto em cima de desconto. Então, gente, corre pra Shein, né? Eu tô aqui toda de Shein, shortinho da Shein, blusinha da Shein, maravilhoso. Então, eu vou mostrar pra vocês todas as coisas que eu peguei, né, meus amores. Aí eu vou deixar, vou mostrar aqui pra vocês no vídeo as coisas e aqui do lado eu vou estar deixando um videozinho mostrando as coisas, tá certo? Então, vamos que vamos pra gente. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, né, gente, que eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês, é esse faqueiro aqui maravilhoso lá da Shein, gente. Eu peguei lá esse faqueiro maravilhoso. Olha, gente, perfeito. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, né, coisa mais linda, minha gente. Quando eu vi isso, meu Deus, eu me apaixonei por uma coisa linda dessa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar aqui, né, consegui tirar aqui pra mostrar pra vocês, né, gente. Então, olha só, ele vem bem embalado, ó. Tem que pegar bem delicado, senão quebra, minha gente. Isso é muito delicado esse faqueiro, ó. Olha pra isso, Brasil. Olha, tem uma faca pra morrer, gente. Quebrou ou não? Ó, a faca, né, olha o detalhe da faca, minha gente. Olha o detalhe dessa faca. Coisa de, né, ó, perfeita. Aí tá aqui as outras, né, são seis facas. Deixa eu colocar aqui bem delicado, minha gente. Aí, aqui... Caiu, mas deu certo. Consegui pegar, minha gente. Tem que ser bem delicado. Aqui, ó, os kitzinhos das colherzinhas de sobremesa, minha gente. Ó, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu conseguir abrir, porque tem... É bem embalado mesmo, minha gente, olha. Aí, aqui... As colherzinhas de sobremesa. Olha que coisa linda, gente, olha. Ó. Toda decorada, né, gente? Ó, toda no estilo, olha. Coisa mais linda. São seis também. Aí, aqui... Tem o que mais? Vou mostrar pra vocês. Aqui são os garfos. Aqui também, eles são o mesmo jeito do... Das facas e das colherzinhas de sobremesa, ó. Ó. Achei muito lindo, velho. Muito lindo, assim. Eu me apaixonei quando eu vi esse saqueiro. Né, ó. Ó. Eles são todos desenhadosinho assim. Né, gente? E aqui são as colheres de você comer, ó. Normal, onde você vai juntar, né, ele dá aqui, ó. As colherzinhas, ó. Olha, gente. Que lindo, gente. É sério. Eles ensinam uma coisa maravilhosa. Ó, os desenhos. E eles são de um material que eu não sei, ó. O que é, ó. Perfeito. Aí, ainda vem também... Esse negocinho aqui de você deixar guardadas as coisas, ó. Coisa mais linda. Ele é inox. E ele é... Coisado, gente. É muito lindo, gente. Olha. E você colocar as colheres, as coisas e deixar tudo corazinha ajeitadinho. Fica muito lindo, gente. Olha que lindo. Perfeito esse saqueiro. Ah, deixa eu mostrar pra vocês agora. Esse conjuntinho maravilhoso. Eu peguei esse aqui pra Cícero, tá certo, minha gente? Lembrando, mais uma vez, que vai estar aqui do lado o vídeo. É... Como ficou no corpo e tudo mais. E não esquece da grande promoção, tá, gente? Não esquece da promoção e de usar nosso cupom também, olha. Eu peguei esse conjuntinho aqui pra Cícero, ó. Que veio. Essa calça é um conjunto de moletom, meu gente, ó. Veio essa calça linda, maravilhosa, né? Isso aqui é o tamanho M, gente, né? Cícero é o tamanho M, ó. Ele é um material bem gostoso, bem fofinho, ó. Aí tem uns bolsos aqui na frente, atrás não tem bolso, mas aqui dá pra regular, ó. De acordo com o corpo da gente. Então é maravilhoso, ó. Essa calça veio. Aí veio também a blusa, ó. A blusa é maravilhosa porque ela tem o zíper, né, minha gente? Ó o detalhezinho aqui da frente pra você poder abrir o zíper, ó. Também tem, né, pra regular a cabeça da pessoa. E é a coisa mais linda de se ver, né, não, minha gente? Ó, bem bonitinha, maravilhosa. E agora eu vou mostrar pra vocês o que peguei pra levar pra viagem, tá certo? Ó, eu peguei essa bolsa aqui, né, gente? Pra levar pra viagem porque eu não vou comprar mala, né? Eu achei mais fácil levar bolsa comum, aí esse negócio da se viajar, né, ela tá muito mais melhor. Ela disse que seria melhor eu levar bolsa, entendeu? Então aí eu peguei essa bolsinha aqui. Olha que linda, gente, que eu peguei pra levar. Olha, coisinha mais linda. Aqui tem um bolsinho, ó. Aí você abre, faz o que quer. Aqui, aqui dentro desses negocinhos aqui, já tem mais bolsos também. É um bolsinho de cada lado. Aí tem de colocar as garrafinhas de água, aí você abre ela por dentro. Por dentro. Ai, minha gente, que lindo pra vocês. Vou mostrar pra vocês que coisa mais linda, gente. Vê esse chaveirinho, olha que coisa linda. Da vaquinha, minha gente, olha que lindo. Esse chaveirinho, que perfeito, olha. Vê esse chaveirinho e vê esse negocinho aqui, que eu não sei o que é não, mas é tipo um pregadorzinho. Deixa eu abrir pra vocês verem. Eu não sei o que é, minha gente. Ó. Minha gente, que coisa linda. Olha. Aí vem quatro pregadorzinhos desse aqui. Eu não sei onde é que eu coloco, mas eu aprendo. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus, me apaixonei por esse chaveirinho aqui. Olha que coisa linda. É sério, olha. Aí, eita. Aí, minha gente, dentro ela é normal, né, ó. E tem tipo um bolso assim dentro, ó, pra você colocar as coisas. E aqui assim do ladinho, assim, mais na frente, tem mais dois bolsinhos, ó. Um, dois, estão fundo, viu? Cabe muita coisa. Aí a coisa mais linda, gente, é a minha bolsa. Meu chaveirinho aqui, eu tô amando tudo. Deixa eu ver aqui o que tem mais pra mostrar pra vocês. Tem essa daqui também, gente, ó. Só que essa daqui, ela eu comprei, tá certo? Mas eu vim mostrar aqui pra vocês. Essas daqui, essas daqui foi tudo da Xen. E esses daqui também, né? Mas essa aqui foi de cobre, ó. Aí, qualquer barulho que não era minhas crianças, você pode usar ela assim. E pode usar ela de costa também. É só você ajeitar aqui, ó. Tá regular, bem arreguladozinho, tá vendo? Tem as alçazinhas, só fechar aqui, ó. E colocar nas costas. Dá pra ir pra todo lugar, minha gente. Que babado. Olha que top. Aí tem essas partinhas aqui que eu acho que fecha aqui na frente, né, ó. Não sei, mas dá pra usar dos dois jeitos, minha gente. É muito maravilhoso. E ela foi... Essa bolsa aqui, ela foi bem baratinha. Aí você abre aqui, ó. Guarda as coisas aqui dentro. Aí... Aqui já tem outro bolso. Pra você guardar as suas coisas. Guardar bem guardada. Aí você vem... Deixar bem direitinho, né, gente? Aí aqui já tem mais outro bolso, minha gente. É um bocado de bolso, ó. E o bolso dela é bem fundo. Aí dentro do bolso... Pode ligar? Pode ligar. Vê esse negocinho aqui, ó. De colocar pra regular e você usar, tá vendo? Pode regular aqui, ó. E começar a usar, minha gente. Que tudo. Aí deixa eu ver aqui que eu vou mostrar pra vocês mais. Vê também que eu também peguei umas roupinhas pra me usar, né, minha gente? Que eu não sou nem besta. Ó, eu peguei esse aqui. Esse aqui, ele é um short. E deixa eu mostrar pra vocês o shortinho que eu peguei na Nashem. Maravilhoso. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Vem voltando aqui, meus amores. Ó, eu peguei esse shortinho lindo, gente. Olha. Muita gente me pergunta qual é o meu tamanho na Nashem, gente. Meu tamanho na Nashem é tamanho M. Tá certo. Pra tudo é tamanho M. Ó. Aí eu peguei esse short. Muita gente também tem dúvida a respeito de... Ah, vai chegar. De dar certo, dar certo. Se você colocar o endereço certinho, né, gente? Vai chegar no endereço que você colocar. Então, dá super certo, ó. Aí aqui à frente dele tem um bolsinho legal que ele tem uns esticas, gente. Então, ele tem elástico estica, ó. E, ó. Estica muito, velho. Então, ó. Ó. Maravilhoso, ó. Aí eu peguei esse shortinho. É bom que os bolsinhos são bem fundos, ó. Peguei esse short. Deixa eu ver aqui quem é que eu peguei mais. Aí eu peguei mais um short. Porque eu gosto de short mesmo. Peguei outro shortinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coisa mais linda também. Esse outro, gente. Todos os shorts. É bom porque a cintura alta, né? Também ajuda bastante. Então, eu peguei esse aqui. Ó. Coisa mais linda. Né, minha gente? Ó. Amei. Né? E tem esse detalhezinho aqui, ó. Só que ele não desembora. É só um detalhe, gente. Tá certo? Quando chega aqui é costurado, ó. Mas é lindo. Os detalhezinhos que tem aqui. Esse aqui também estica. Né, ó. Então, ó. É maravilhoso. E eu peguei também. Uma calça pra mim. Uma calça jeans, né? Peguei também, minha gente. E deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem a calça jeans que eu peguei. Ó. Não é lindão. Ó. Lindo. É uma azul bem bonita. Uma cor bem simples, né, gente? Eu adorei essa calça. Sim, que eu vi. Meu Deus, que linda. Aí, peguei essa calça aqui. Mais uma vez. Não esquece da promoção, meus amores. A super promoção aí pra vocês. A da gente. Ó. Os bolsinhos de trás. Aí, tem esse bolso grande. Que ele é bem fundo, gente. E tem... Desse nada aqui. Tem esse miudinho aqui. Só tem desse nada. Coisa mais linda a calça. Aí, eu peguei também lá. Porque eu peguei uma vez e me apaixonei, gente. Aí, eu peguei mais uma vez, ó. E foi esse conjuntinho aqui de body. Maravilhoso, gente. Eu sempre gostei de estar pegando lá. Acho que é body, body. É uma coisa assim que chama, né, gente? Ó. Aí, eu peguei. Já peguei uma vez e me apaixonei. Aí, peguei mais uma vez, ó. Ó. Que ele é assim. E o legal, ó. Ele tem tipo esse vezinho aqui. Dá um decotezinho. Tá vendo? Não é muito vulgar, mas é lindo. E o legal é porque você consegue, né, gente? Ó. Ele botou aqui pra você poder vestir, ó. E desabotou também quando você quiser tirar. Então, é bem fácil de vestir e bem fácil de tirar também. É uma coisinha bem, ó. Maravilhosa, ó. Estica. Ó. Bastante também. Não se preocupe com isso. Estica muito. E é muito confortável. Aí, eu peguei. Esse kit que eu peguei, gente. Veio com... Um... Dois. Olha. Dois bodies. Espera aí. É porque vocês sabem que eu tenho duas... Duas não. Vamos ler. Duas crianças, né, minha gente? Aí, eu tenho que estar olhando. Aí, eu peguei também. Ó. Veio esse outro bodyzinho. Uma coisa... Olha essa aqui que na cor é linda, gente. É uma cor assim, cinzenta. Coisa mais linda. Olha essa cor aqui, ó. Ó. Esse detalhezinho aqui. Dá um charme, viu? Fru-fru. Aí, peguei também esse outro. Quatro bodies. Bodies. Sabe como é que chama? Quatro, minha gente. Então, ó. Ui. Amei. Aí, gente. Eu peguei também umas coisinhas... Um coisinha pra maninha, né? E vou mostrar aqui pra vocês. Eu só não sei se vai dar certo pra usar aqui na sala dela. Porque vai ter que ter outro pedaço. Acho que é assim que diz. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Eu peguei pra maninha... Essa corcina aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. O corcina que eu peguei. A coisa mais linda. Só que é que nem eu tô dizendo pra vocês. Acho que vai ter que precisar de comprar, né? O outro pedaço pra poder usá-la. Porque só veio um pedaço. Mas olha que coisa linda, olha. Ó. Esse detalhe aqui tem no meio, minha gente. Olha que linda, olha. Ó. Ela é bem grandona. Bem grandona mesmo. Só me direitinho não viu. Mas ela é enorme. E é linda. E esse negocinho dela aqui é de ferro, ó. E ele é a coisa mais linda. Ó o detalhezinho de perto, gente. Ela é toda desenhadazinha. Olha que linda, minha gente. Perfeita, né? Aí eu acho que só dá pra usar com outro pedaço. Né, ó. Quando vem é outro pedaço. Mas não deixa de ser linda, perfeita, maravilhosa, né, minha gente? Essa daqui eu peguei pra manhinha. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu peguei pra mim. Porque eu peguei uma pra mim também. Pra colocar na sala, né, gente? Pra ficar linda, ó. Aqui eu peguei pra mim. Foi essa daqui, ó. Ó. Então essa daqui veio bem... Bem coisada. Ó. Essa daqui também eu acho que vai ser o mesmo caso da de manhã. Vai ter que precisar de outro pedaço pra poder usar ela. Ó. Não sei se ela cabe lá na minha janela. Se couber na janela, que bom, né, gente? Ó. E se não couber na janela, vai ter que ser o outro pedaço mesmo. A de manhã, porque a de manhã, ela é... Acho que ela é mais larga de carinha. Eu não sei, a janela. Mas, ó. O negocinho dela também, ó. Como é linda, ó. E olha a corinha dela de perto, minha gente. Tô mostrando pra vocês. Acho que tem como usar do dois lados. Esse lado aqui, vocês estão vendo que tem umas estrelinhas, ó. Né? Dessa cor. E esse lado aqui tem umas estrelinhas dessa cor. E você olhando por aqui, ó. E eu tô olhando, dá pra você ver as coisas, gente, ó. Aí ela tem esse forro por cima, ó. Que esse forro aqui, todo lindo, todo desenhado. Ó, o forro. E creio eu, que dá pra você usar do dois lados. Se quiser usar desse lado, usa. Que tem o forrinho, né? E se você quiser usar desse lado aqui, também dá super certo. A coisa mais linda, né, não, gente? Só que ela é muito grande. Só dá pra você ver direitinho mesmo. Não vi mostrando assim pra vocês. A gente tá muito bem pra você ver direitinho, não. Mas é perfeito. Mas ela é bem grande, né? Então, meus amores, olha só. Essas foram as peças, né, que eu escolhi lá na Xen. São todas maravilhosas, lindas e perfeitas, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado das peças e tudo mais. Então, né? Fica com Deus, meu gente. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não esquece da grande promoção, viu, Brasil? Então, ó. Tchau, tchau. Tá curtindo de manhã? Quando tem que comprar os negocinhos pra poder pregar na parede, né? Quando comprar, que for colocar certinho. Aí eu gravo pra vocês, tá certo? Porque não tem aqui, ela não tem. Então, quando ela for pregar na parede, eu gravo pra vocês, beleza?